Integrando as nossas ações e as redes de denúncia, nós podemos ter agilidade nos encaminhamentos, inclusive legais, para que estes crimes de ódio desapareçam, eles sejam combatidos. Porque crime de ódio na internet mata. O exemplo mais concreto foi o linchamento do Guarujá, onde pela rede se disseminou uma informação que não era verdadeira e uma mulher foi brutalmente assassinada porque foi divulgado que ela seria uma suposta sequestradora de crianças. Então, para nós é inadmissível que isto prospere e, portanto, nós vamos atuar integradamente, nós vamos integrar as nossas ações. Ministro, como é que vai funcionar esse grupo? Vão ter funcionários? Vai ter uma ferramenta? Como é que vai funcionar? Nós temos, em termos de ferramenta, as que já existem. O Disque 100, o Disque 180, as ouvidorias da Secretaria de Direitos Humanos das Mulheres e da Igualdade Racial. A Polícia Federal, que já atua na questão do combate dos crimes cibernéticos, integrará o grupo. E nós temos ainda a ferramenta que nós assinamos o convênio com a Universidade Federal do Espírito Santo, que já desenvolveu um modelo de rastreamento das redes de ódio. Então, nós vamos integrar tudo isto e aí vamos debater as questões concretas que vão surgir desta rede de acolhida de denúncias, para que sejam tomadas as providências legais, encaminhamentos de processo e ações que sejam decorrentes do combate dos crimes de ódio pela rede. Ministra, a partir do momento, por exemplo, que um crime for detectado, como é que o grupo vai atuar para fazer esse encaminhamento? Bom, aí vai depender de como é que se caracteriza e qual é o órgão. É abrir uma investigação pela Polícia Federal? A Polícia Federal já faz parte. É abrir um processo no Judiciário? Aí nós já vamos ter a participação da OAB, do Conselho do Ministério Público, que tem o Ministério Público Federal e Estaduais, e a Defensoria Pública, no caso de ser alguém que não tenha condição de acionar, dela poder ter também já a sua defesa garantida pela participação da Defensoria Pública. É impossível você ter uma regra geral, nós temos casos muito diversificados, muito diferenciados, que o grupo de trabalho é exatamente para integrar, somar esforços e ter agilidade. Quem compõe esse grupo de trabalho? As secretarias relacionadas às áreas, direitos humanos, igualdade racial e mulheres, a Polícia Federal em nome do Ministério da Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Condenge, que é da Defensoria Pública e a OAB. Mas cada um desses órgãos, então, vai designar um certo número de técnicos para atuar? Exatamente, exclusivamente. Nós não vamos criar estrutura, vão ser as estruturas, porque todos estes trabalhos, eles já existem. Nos ministérios, nos órgãos, o que nós vamos fazer é integrar, fazer um trabalho em conjunto, interagindo para somar esforços e dar agilidade. Nós vamos, aqui na Secretaria de Direitos Humanos, dar a estrutura para o grupo poder funcionar. Agora, a dinâmica do grupo, assim que tivermos todas as indicações, que deverá acontecer agora nos próximos dias, nós vamos elaborar um plano de trabalho e aí, obviamente, todos vão ter ciência. O grupo começa neste ano? Este ano, de imediato. De imediato. É como nos perguntou hoje no Facebook da SDH, dada a imagem de um homem dando pauladas numa mulher. O que vocês vão fazer? Nós vamos começar a fazer. Juntos. 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 Juntos.